E aí Pare de outra, eu te dou da puta É muito desmotaque, eu vim na cruz Boa trepe É, bicha mesmo Tico para arrumar o cabelo Surme pra caralho Boa casquinha, não é do fadão do Chaco? Ih, morreu já E toca ele logo, velho, não tem como ele encender Sim Já vai, vai parar Não, perdeu tudo agora Vai durar uma hora, essa aqui, velho Boa verdade Vou deixar depois, né Aqui já tá feito Não sei, tem que cair pra ter tudo Oh, meu Chaco morreu primeiro Nada disso, nada disso, morreu primeiro Bora, quer outro? Bora, não, não, não Agora vamos com ele, bora Bora, agora vamos com ele Bora de novo Bora de novo Bora de novo Vida aí, sapa Ainch 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 Descubra, descubra Tarka, descubra Perí, perí O Nosso Proto agora sim A show de bola! Tá, pásske, não... Provação, não é menina? Tá, pásske, não, pásske, não, pásske! Pásske, não, pásske, não, pásske, não, pásske...